Beleza galera, vamos aqui dar uma olhada então no nosso cadete de acordo com a palavra aí César Santos Ô Vildinho, então mano, tá aí o cadete Ô, eu vou vir aqui ligar ele amanhã, vou ver com o meu primo, ele te assiste também Se eu não consigo sair mais cedo, aí eu venho aqui e ligo, já vai tá de dia ainda, beleza? Certo Aí lindinho, aqui na parte do motor, vou falar o que tem que fazer Primeiramente, tem que pôr os parafusos aqui na capa da correia Pôr os parafusos, tá É, cara, eu comprei que já tava sem, precisa pôr Certo Pra não fazer barulho de pegar, tá? Tá faltando parafusos É, tem que arrumar essa admissão, cara Isso aqui é o filtro de ar, tá? A capa tá aqui, eu tirei pra mostrar Tá, tem algum problema aqui nessa admissão, ela é FI Que eu ainda não sei o que que é Certo Beleza? Teria que arrumar isso também Tá É, fora isso Fora, fora a admissão, arrumou a admissão, tá zero quilômetro, né? Fora a admissão, zero quilômetro Só precisamos arrumar aquilo ali Ó, tem água Tá, tem água Tem água, beleza Certo, certo A ventanha funciona, sobe Ok, ok Aí tá o nosso carro, beleza? O carro do bando, beleza, galera? Ele vai ser personalizado para o bando O motor aqui, eu acho que é isso mesmo Aqui eu acho que é isso mesmo Arrumar isso e isso É que isso aqui é o mais importante Tá deixando o carro bem difícil de ligar E é isso, cara Certo E é isso aqui na parte do motor Beleza, beleza Vamos pra lata É, uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo Seria bom é trocar todas as lâmpadas do carro Porque eu não sei qual que tá Nós troca, vamos trocar Mas isso é coisa baratinha De lata, tem esse aqui da para-lama A porta Ah, besteira É, a porta O... Tá pegando som O retrovisor Os detalhes aqui nessa porta Tem, peraí, deixa eu ver se tem na outra Esse carro é o sonho de muita gente É, é um tratamento Inclusive o meu agora É, uma funilaria e uma pintura geral Deixar ele bem zero De lata é isso De lata é isso, beleza Aqui na parte de dentro Ó, já vou adiantar pra vocês, beleza Já vou adiantar pra vocês Nós vamos colocar Dentro desse carro Banco de couro Beleza Vai ter banco de couro Novinho Dentro desse carro É Primeira coisa Seria os bancos, né Os bancos aqui Esse aí não dá não Acho que foi que já tem Mas eles Aqui atrás tá suave Não tem nada tão assim não Banco Vai ter sol Vai ter sol Cara, isso aqui ele tá sem o Coisa do teto Porque ele tá ali, ó Não sei se... É, tá ali Essa parte grande Tá ao contrário Eu tirei pra dar uma lavada Que tava bem sujo E acabou que eu não coloquei Tá É, tem os... Puta, qual que é o nome disso? Os negócio que fica ali, ó Ele tá ali Tá ali Ó, tá ali O legal que esse carro Ele é tipo um Lego, né As partes tá tudo espalhada Na casa Você vai pegando E vai montando ele, né Da hora, beleza Acho que ele tirou pra lavar, né Tá ali com o rádio também Mas vai montar um Lego ao vivo, galera Em real Funcionando, tá Ah, o freio de mão Isso é importante Como ele fica aqui na minha vó aí Tipo, é uma parte reta Reta da casa Eu só encaixo Eu coloco a primeira Tá Que fica de boa, né Mas é importante Fazer o freio de mão Arrumar Arrumar o freio de mão, beleza E a injeção Os fios da injeção Aqui, ó Não sei se tá conseguindo ver Deixa eu pegar pra cá Como eu ia pôr na Fulltech Que é uma injeção programável Eu nem me preocupei com isso Eu ia jogar tudo fora E pô na Fulltech Mas Como eu acho que você não vai Tipo Eu acho que eu vou pegar esse carro, galera E vou levar pra uma empresa De automotivos Que manja fazer tudo Pô, banco Fazer tudo Aí eu faço Aí eu falo pra eles Ó, faz Aí eu divulgo a tua loja E nós pagamos a metade Do que ia ficar E deixar ele um carro Assim valendo 50k, velho Deixar um carrão, velho Quem riu hoje Vai ser igual Quando riram de mim Quando eu era prata no CS Quem riu Quem riu O momento de rir do carro É agora Beleza, galera? O momento de rir do carro É agora Beleza? Porque depois o negócio Vai ficar bravo Nossa Como eu queria ter um carro desse Mas você riu Mas você riu, né? Você riu Beleza, galera? Então o momento É esse De rir Beleza, galera? Vim pelo meme do cadete E fiquei Pelo carrão De Fórmula 1 Beleza, galera? Não vai criar Essa exclamação aí Beleza? Então eu acho Que eu vou levar ele Para uma empresa Que cuida de carro Vou falar Ó, vai ficar quanto Para fazer tudo? Vai ficar 50 mil Pode fazer Só que eu só vou pagar 15 Porque eu vou divulgar Vocês lá Mas como eu acho Que você não vai Modificar, aspirar Ou turbinar esse carro É bom você arrumar Essa injeção Os fios Não vai dar Mas eu tô ligado Que você manja de elétrica Então eu acho Que vai ser mais fácil Tô rindo pra caramba Pode rir mesmo Inclusive eu até posso Te mandar Eu tenho tipo Um manual do carro online Eu te mando Manda, manda o manual Os releio, fusível Tudo do carro Beleza? Cara, eu acho Que aqui na parte de dentro É isso Puta, essa voz Tá fazendo a SMR É, o rádio Tá funcionando É, eu acho Que é isso aqui Na parte de dentro Beleza? Salvei o lindinho Então mano Esse aqui Sou eu Minha lata Nice E Cara, eu tenho 16 anos Tá 16, cara Tem 16 anos Comprou esse carro Manja de mecânica E elétrica Meu Deus Cara Tu é um gênio Cara Parabéns Você é um exemplo Para a maioria De nós Aqui 16 anos Já comprando Carro Já trabalhando Em mecânica Caramba Comprei esse carro Como eu estava trabalhando Eu comprei Mas Eu não cheguei A dirigir esse carro ainda E nem vou Já que agora Eu vou Dar ele para você Vai sim Que quando eu reformar Nós vamos andar junto Beleza, primo? Nós vamos andar junto Inclusive Eu não faço questão Do dinheiro, tá? Você poderia usar ele Para arrumar o carro Já Humilde, humilde Uma bela de uma Arrumada com o dinheiro Vou mandar sim A gente vai Coisa assim O que eu ia falar também Você merece, primo Ah Então O carro é isso, mano O carro estava largado É um projeto Você vai gastar uma grana Beleza? Vai gastar uma grana Essa é a verdade E se você quiser Mano É seu, velho Eu te dou com maior orgulho Orgulho o carro, tá? Beleza O carro é? Engenho, lembrei de mais umas coisas Tá Eu tô gravando muito vídeo É que eu tô lembrando E tô gravando Certo O Coisa que tem para fazer também É os pneus Tem que trocar os quatro pneus Vamos trocar Vamos trocar os pneus Eles já estão meio careca Tá E esse seria o ideal, cara O ideal seria você Vim com um guincho O plandrão e o seu irmão Os dois Certo Vim com um guincho Pegar E levar ele lá Aí pra Osasco Barulho Esse seria o certo A se fazer Porque eu não sei Se do jeito que ele tá Ele iria assim Fazer nada, né? Você teria que dar uma arrumada A gente mudou a estratégia, né? Depois ele mandou um áudio Falando Por que você não arruma Em São Caetano aqui No ABC de Santo André E aí você Leva ele já pronto Porque se você for guinchar daqui Pra ir pra Barueri Ou Osasco Vai ficar muito caro Arruma numa auto mecânica aqui Eu conheço Uma mecânica boa Os caras são honestos Arruma ali E aí você traz ele já dirigindo Né? É... E além do mais Eu posso fazer uma cobertura jornalística, né? E ele vai fazer as coberturas Do andamento do carro Beleza? Do andamento da mecânica E da elétrica Quando ele vir pra Barueri Ou Osasco A gente vai fazer a cobertura Aí agora Do designer dele Já... Já estamos vendo o banco de couro Já achamos o banco de couro Vamos comprar o banco de couro Beleza? Novinho o banco de couro Pra cadete mesmo Beleza? Pra instalar nesse carro A gente vai arrumar Esse forro ali, ó Que tá sem forro, né? Nós vamos dar um grau Nesse carro Ele vai ficar lindo, galera Vai ser o carro do bando Beleza? Dependendo de como for Lá pra frente A gente vai dar uma volta Vai sortear Vai fazer sorteio Pra quem for de São Paulo A gente conseguir dar uma volta Nesse carro Eu vou conhecer alguma pessoa Ou outra E a gente dar uma volta Nesse carro Quando o Liminha A Letty Tiverem pra cá A gente vai andar junto com eles Vai dar um rolê Junto no carro também Quando a Yaya Estiver aqui Eu vou ensinar ela A dirigir nesse carro aqui Beleza? Então esse carro Ele tem história, galera Muita gente fala Nossa Você poderia ter comprado Um carro novo na agência Poderia Mas não é disso que eu tô falando, cara A nossa live A gente tem um objetivo De mostrar a transformação Do ser humano E dos carros O carro também se transforma O carro também tem personalidade Beleza, galera? A gente vem mostrando Ao longo do tempo Por exemplo Eu quando comecei a fazer live Era um bichinho feio, né? Agora eu sou um cara bonito Eu evoluí a minha aparência Eu evoluí a minha conversa A minha dicção é muito melhor Beleza, galera? Evolui o meu CS E a gente vai mostrar A transformação desse carro também Beleza? A gente vai mostrar Esse carro sendo transformado Pra você entender Aí dentro da tua mente Que nem tudo Está perdido A gente pode transformar Os objetos Nós podemos transformar O nosso ambiente Ao nosso Ao redor, né? E podemos transformar Principalmente A nós mesmos Beleza, galera? Então a gente vai Arrumar lá E depois vai trazer pra cá Pra fazer uma reforma Do visual dele Arruma aí Não sei se vocês conhecem Algum mecânico Presente Presente Deixa eu pensar aqui O que mais eu iria falar? Ah, tá O carro ele não está no meu nome Ele está no nome do antigo dono Tá E pra transferir Você teria que fazer a vistoria Tá E a vistoria Você teria que Dar o carro tipo ajeitadinho Então O certo é fazer as coisas antes Tá É Ah, trocar pneu Arrumar a coisa do motor As lâmpadas do carro A injeção aqui Então Antes de você transferir O certo é se fazer tudo isso Tá Colocar o negócio que está ali Tá E esse é o certo Pra você conseguir ter ele no seu nome E você teria que fazer isso Tá certo Hum Deixa eu pensar Eu acho que é só isso, cara Valeu Olha, lindinha Vou mostrar aqui Esse aqui é o protetor de cárter Ele fica ali embaixo do cárter Que é o Tá É o cárter É a parte que fica o óleo do motor Tá Então ele fica ali pra proteger Certo Aqui está o coisa do teto que eu mostrei O teto Tá aqui Deixa eu ver aqui Ô César Santos Será que dá pra pedir pra fazer um teto desse novo? Da cor do estofado do banco de couro? Alguém sabe me dizer? Dá, né? Menos 10k Cara É lógico que vai um dinheiro, galera Mas faz parte, galera Faz parte A gente vai deixar esse carro bonito, cara Esse carro vai ser o carro do bando Quem sabe daí um dia A gente não leiloa esse carro Ou tenta fazer alguma coisa assim Em prol de uma De uma De uma Beneficiência Entendeu? Beleza? A gente vai pintar ele Numas cores Em tom rosa Um negócio assim Enigmático Super assim Supersônico mesmo Beleza, galera? Ó, as peças dele Tá tudo aí Tem que ir montando Igual um lego O carro Do carro aqui De Santo André Bateria crawl E Comprei em fevereiro de 2021 Vai até fevereiro de 2022 Um ano de garantia Nice O carro tem garantia, né? Entendi Rádio Tá funcionando, tá Mas ele tá pra fora Certo Essa parte que eu esqueci o nome Eu tirei pra lavar também Ah, eu tiro pra lavar, ó E aqui As pecinhas que prende ela E os parafusos Tá aqui, tá Esse aqui Fica ali Nessa parte aqui, ó Só que o contrário, né? Ele fica aqui Eu tirei Ele tá aqui Puta, velho Quanto mais ele conseguir Me dar esse carro montado Melhor, né? Apesar que eu posso ir montando Essas coisas Num IRL, né? Acho que é umas coisinhas gostosas Que eu vou gostar de fazer, né? Da hora, velho A gente vai lavar ele Beleza, galera? Vamos passar um Um aspirador de pó nele Quando for montar o banco de couro Eu vou filmar também Eu vou estar junto do cara montando Ajudando ele a torcer os parafusos Beleza, galera? Também Do coiso É, e é isso É, ah tá Tem isso aqui também Que é uma parte ali Coloca todos os cartetes Fica Não sei onde que ela fica Então acabou que eu não coloquei não O Liminha e a Letty te ajudam nesse Lego Acabou que eu esqueci de mostrar aqui a parte de trás Tá bom? Certo Olha que porta-mala bom Olha que porta-mala bom Pra guardar a mercadoria Ele já não tá bom não Deixa eu achar a TWI aqui Pera aí Ai caramba Cadê? Ai cara Eu não achei a TWI aqui não Tá difícil de ver Deixa eu ver se consigo achar aqui Tá Mas ele já não tá muito bom Já tá ressecado Beleza Beleza galera Esses são os vídeos Tá bom galera Esses são os vídeos Até o momento O Cesar Santos É o nosso repórter em campo Ele vai trazer mais novidades Beleza Lembrando que a gente tá dando um valor pra ele Ele quis dar o carro Mas nós estamos dando um valor pra ele Pra abençoar a vida dele Beleza Vamos pegar esse carro Vamos fazer a mecânica elétrica E vamos reformar o visual dele Beleza galera É um momento muito emocionante do bando A gente tem um carro né Eu tenho um carro hoje em dia A gente vai fazer essa reforma Vai gastar um pouco de dinheiro? Vai Mas quanto que ele vai valorizar depois? Quanto que ele vai valorizar depois? E se eu levar lá no Gal E falar Gal Você pode assinar no banco de couro? E ele vai lá e assina Falo Liminha Você pode assinar no banco de couro? Ele assina Let Velho Vamp Todo mundo assina Ou algum lugar Algum lugar do carro lá Talvez não no banco de couro Em algum lugar Depois a gente fala Vamos leiloar esse carro Depois de eu dirigir um ano e meio né Que eu vou querer dirigir ele primeiro Vamos fazer um leilão Desse carro do bando Pra projetos beneficientes Ou então pra pegar o dinheiro E comprar um novo carro Pra fazer o upgrader E daí? O que que você tem pra me dizer agora? Eu sou louco? Eu sou louco? Ou eu sou um empreendedor? Eu sou empreendedor, cara Você que não enxerga o futuro, cara Você fica aí só vendo Você não entende o processo Você só fica vendo as coisas como elas são Você tem que entender o processo Beleza, galera? Deixa eu soltar umas mensagens Esse é o nosso carro E ele vem grandão Beleza, galera? Deixa eu soltar umas mensagens um pouco Enquanto eu vou fazer Eu acho que um DM Beleza, galera? Um deathmatch